Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês todos e todas, né? Que a gente sempre esteja junto. Eu estou aqui, vou dar um beijo parceira feitosa, Giresse Caldeira, Eliette Jorge, Clai Freitas, Carola Menha, Minha Comadre, Artesanato Daelene Rocha, Tidiane Marques, Bariane Célia, Ana Neri de Camassari, Bahia, Um beijo Ana Neri, Madalena Viana, José Fimenteu, Laí do Carmo, Simonete Maria, Elisete Minis, Gui Minis, Penha Dias, Pedoplato. Gente, como eu estou mostrando a vocês, eu quero agradecer a vocês também pela live que vocês participaram, se não participaram, ainda estão participando e estão visualizando, para mim é muito importante, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? E hoje eu quero, gente, mostrar para vocês a casinha do presente que eu estou fazendo. Olha, eu estou fazendo ela bem rústica, assim, olha, isso aqui são aquelas palhas escuras que a gente tem, olha, está parecendo uma pontura, né? Porque quando eu colocar aqui, olha, o instantinho, ele vai ficar assim, dando um destaque bem maior, não é? Porque eles estão, olha, está vendo? Ela assim, escura. Então, eu estou fazendo ela com a palha seda, certo? Assim, com essa parte, não é essa parte daqui, olha, é essa daqui. Ela está parecendo que está com a textura, olha aqui, olha, bem rústico mesmo. Olha, vou fazer agora aqui, então, passei a fita todinha aqui, olha, certo? Colei, depois aqui a gente dá o acabamento. Então, agora eu vou fazer a partezinha do teto, isso daqui, olha, certo? O que eu quero fazer agora é essa partezinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a fita, agora eu vou botar ela por esse lado, vai ficar dando a impressão do teto. Vou fazer assim, olha, antes eu vou botar aqui uma. A gente vai colando, gente, está aqui, olha. Então, vamos colocando ela. Ela fica muito rústica, assim, bem escura. Deixa passando um pedacinho aqui, gente, porque a gente vai abrir para ficar bem trocadinho, né? Aqui ela fica a impressão de uma casinha de palha. A gente vai fazer tudo assim. Vai só colando, colando assim, uma após a outra. Olha, está vendo? Olha, aqui, olha. Eu gosto muito dessas fibras, assim, escuras, porque elas dão uma tonalidade boa. E com os bonequinhos clarinhos, aí vai ficar bonito o presente, né? Dá uma visualização melhor. Aqui, olha, aqui, vai só preencher. Aqui, olha, vai ficar bonito, ficar mais clarinho. Aqui, olha, tá vendo? Vocês estão vendo, né? É colar aqui, olha. Vai colando. Depois, a gente vai só colar na casa. A casa não tem o que fazer. A gente vai só colando. Se vocês quiserem, a minha, eu faço ela... Faço ela trançada, né? Ela entrelaçada. Aí, a gente também fica bonito. Mas, vou fazer uma diferente. Agora que vocês já viram aquelas entrançadas, né? Vou fazer essa daqui agora. Como é que vai ficar, né? Espero que fique bem, né? Estou fazendo agora, pela primeira vez. Assim. Escura, né? Já fiz assim, sendo toda clarinha. Mas, essa escura vai ficar bonita. E essas palhas são aquelas minhas que ficam bem escuras. Então, o fato é que a minha palha ficou preta. Mas, não é do tipo da bananeira mesmo. A gente vai... Essa parte daqui, eu vou deixar por fora. Vai dar uma... Ficar parecido mesmo com palha. Assim, a palhoça, né? A gente... Agora, por dentro, eu vou fazer ela linda. O lado da seda. Esse daqui, que é linda. Tá tudo limpo por dentro. E só pra dar... Assim, esse acabamento, né? Pra ele ficar... Assim, eu botei uma mais clarinha. Pra não ficar muito escuro. Aqui, gente. Eu vou botar... Pra... Um buraquinho aqui, ó. Pra que vocês vão ver. Hoje, a gente é o acabamento. Tô amando. Tô amando. Vocês estão... Tem muita gente que tá assistindo a live no vídeo, né? Deixei gravado. Praqueles que não conseguiram assistir na hora... Acompanhar na hora, mas já tá... Tô vindo também aqui... Aqui. E vai só colando. Colando, preenchendo tudo. As laterais todas. Assim. Nós vamos colocar aqui por dentro. Deixa eu fechar tudo. Apertar. Bem bonito. Tô muito feliz. Gênesis Caldeira. Um abraço. Fiquei muito feliz com o seu comentário. Você... Eu agradeço a Deus. Você não sabe o quanto é gratificante pra mim. Eu saber que vocês estão fazendo suas peças. Que vocês estão vendendo suas peças. Isso é muito gratificante pra mim. E de uma certa forma, vocês estão conseguindo ter mais um orçamentozinho, uma rendinha melhor. Então, só agradeço e parabenizo todas vocês por estar se empenhando, né? Parabenizo mesmo. Tem umas que eu vejo as coisas, tem outras que eu não vejo, mas é assim. Vou trabalhando, trabalhando, que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Talvez a gente está aqui por dentro, aqui por fora. Já vai deixando... Já vai deixando a cinta colada. Deixa eu... Deixa eu botar aqui, olha. E colar. Depois eu estou gravando aqui dentro de casa. Aí fica... Às vezes vocês não veem, mas eu estou mostrando aqui, olha. Só é passar a cola, colar. E agora, você vai... Terminando... E tá aqui... Tchau. 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 Vocês vão colando, gente, aqui. Pega aqui para dar uma... A gente vai arrumar aqui, assim, ó. Para as paredes, para ela ir para cá, ela vai ficando bem... É rasgada, assim, ó. Vai ficar umas para lá, outra para cá, para ela ficar bem flocadinha aqui. Como se fosse uma espalhinha linda de coqueira, né? Então, aí você faz só enchendo. Gente, olha. Aqui fica acabado, tá vendo? Desse mesmo jeitinho aqui. A gente cola. Só falta agora o acabamento final, que eu vou colocar... Essas estrelinhas aqui, eu tenho essas pauzinhas, aí eu vou botar aqui, ó. Levantar aqui os estrelinhos para ele ficar bem certinho, certo? Aqui eu vou botar para levantar a partezinha da frente. Aí vocês vão gostar. Quando quiser ser prontinho, aí eu já mostro com os bonequinhos. Vocês estão vendo como é que ficou a casinha? Não tem nada difícil de fazer. Se vocês quiserem trançar, entrelaçar aqui tudo, você só é colocar a palhinha aí trançando, né? Assim, lá por cima até por baixo. Você vai fazendo e vai dando tudo certo, certo? Pois é, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos ver como é que fica. Assim, porque ele é escuro, né? A casinha. Olha como ficou engraçado. Tá vendo? Ele ficou bem, assim, rústico, né? Mas ele ficou assim, mostrando os bonequinhos tudo. Aquilo branquinho aí fica mais bonitinho. Então, já era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que não é nada difícil de fazer a casinha. As medidas estão na descrição do vídeo. Sempre todas as medidas. Então, só é cortar direitinho e fazer e sucesso. Então, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fique com Deus. E uma semana maravilhosa, cheia de muita luz e paz para todos.